Domingo! Já tá gravando? Tá. Bom, nós estamos aqui, né, diretamente do estádio, assistindo o jogo entre Tomate Maduro e Limão. É um time de futebol. Aqui está o técnico da seleção, nossa, a seleção dos tomates. Não passa a mão assinando e meu pipi fica duro. É uma salada completa, entendeu? Eu tenho problema. Ele tem problema. Cheio dos problemas. Ele é cheio dos problemas. E ali está, do lado, as nossas telespectadoras. As nossas telespectadoras. Oi, tudo bem? Esse daqui vem diretamente da Itália pra assistir, entendeu? Esse é pra quem pode. É, esse é pra quem pode. Isso é chique. O jogo dos... Bora! Dos tomatinhos. É bom. Acabou. Ó, filma meu cunhado aqui e vou botar ele no tubo. Ah, ali também está o garoto marimbonde, do outro lado. É uma história... É uma história do garoto marimbonde não querer saber. Lá está o Portugues. Lá de rosa... De rosinha. Ó, de Barbie. Lá de Barbie, lá na ponte é o português medido. Lá no meio é aquele cara que perdeu os... Os tênis. Ó, que ele perdeu o outro lado. Ô, marimbonde, verdade, hein? Como é que sabe? Lá no fundo tem uma boneca preta. É. A boneca preta. Lá lá na frente, lá do Japinha lá, azul do Tanaka. Tanaka, japonês. Tanaka. 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 Tanaka, tala. Tanaka. Tanaka. Oui, cê bom então? Aqui, aqui tô eu. É, cê lá. Tchau. Não, tchau, não. Hum, não, não. Cê é bom? Não. Cê é bom? Cê é finis, cê é bom? Não. Cê é finis. Que garoto. Que garoto. Nosso ver, olha. Gatinho, gatinho marimbondo Eu vou contar da vida todo mundo aqui, hein? Eu vou abrir minha boca Abra Não deixa no próximo vídeo, senão vai ficar muito demorado Tá, 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 tchau, tchau Tchau Tchau, menina Tchau